Som do coração Eu vou dizer o que tem no meu coração Vou traduzir o que eu sinto por essa canção Eu vou dizer o que tem no meu coração Não sei falar de amor, mas vou da voz a emoção Te vejo, perco o timbre o tom Nem sei se isso é bom Me perco ao ouvir seu som Só de pensar, meu corpo faz arrepiar Te vejo, perco o meu olhar O rumo do andar me pego Sem saber falar Só de pensar, meu corpo faz arrepiar Eu vou dizer o que eu sinto por você Pouco tempo longe já começo a sofrer Me liga e vem me ver Confesso teu querer Eu sei que gosta tanto quanto eu de você Me olha e diz que sim Também se sente assim Eu sei que não pode ficar longe de mim Me liga e vem me ver Confesso teu querer Eu sei que gosta tanto quanto eu de você Me olha e diz que sim Também se sente assim Eu sei que não pode ficar longe de mim De mim Longe de mim De mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Som do coração